Fala torcida vascaína, Edu Canelas passando aqui rapidinho pra dar um papo muito importante Pra você vascaíno, cara, a real é a seguinte, o canal Os Vascaínos, eu, Deco, Mário Coelho Queremos te dar uma camisa do Vasco, é, quer uma camisa do Vasco, meu parceiro? Então vem comigo que eu vou te dizer o que você tem que fazer pra concorrer a camisa mais linda do mundo Essa mesmo, eu tenho essa aqui que é linda demais, mas você vai ter uma que eu ainda não tenho Essa camisa aqui, é isso mesmo, cara, essa camisa com o pet de Roberto Dinamite, isso mesmo, Dinamite Eterno E ela pode ser sua Como que você faz pra ser dono dessa camisa? Eu te explico, seja membro do canal, são duas modalidades A primeira, você paga R$ 1,99 por mês, aqui no botãozinho de membro e você vira membro do YouTube Você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp do canal E também irá concorrer a essa camisa, além de poder participar de lives conosco ao vivo aqui no canal Os Vascaínos Ou então, tem uma modalidade ainda melhor, você paga R$ 20,00 uma única vez E fica membro até o ano que vem, é isso mesmo Você vai fazer um Pix de R$ 20,00 para Os Vascaínos1, arrobasdeemail.com Esse e-mail que tá aqui embaixo E logo depois, você vai mandar aquele comprovante junto com o seu contato para esse e-mail Pra que você seja adicionado no grupo exclusivo do anual Sabe por quê? Vai ter uma camisa diferente dessa Que será sorteada também para o exclusivo do canal Ou seja, são dois sorteios Uma camisa para o membro geral, que é essa camisa maravilhosa aqui E uma camisa para o membro do anual, que será uma camisa diferente Mas você, que é do anual, vai concorrer às duas camisas Tá de brincadeira Eu acho mais jogo ser membro do anual Valeu galera, vamos pro vídeo, que eu não quero atrapalhar vocês Valeu! Sim pessoal, muito boa tarde Bom dia pra você que tá assistindo o nosso vlog Ó, estamos aqui diretamente do Maracanã Onde vamos acompanhar o Fluminense e Vasco Vasco, ó, é muito maioria, tá? Ó, só dá para o torcedor do Vasco, tá? E aí vocês vão acompanhar aí com exclusividade a nossa cobertura desse vlog maravilhoso Daqui a pouco vou estar no samba Eu tô em tudo quanto é lugar, tá? Então se liga aí, não perca! Agora sim, ó, devidamente credenciado Estamos aqui passando pelo setor sul que está sendo destinado ao Fluminense Olha a confusão, tá? Muito confuso, muita gente E aí você vê, ó, muita gente, né? Então daqui a pouco estaremos lá no samba barreira Música 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 Infelizmente o vídeo não é só alegria Infelizmente rolou alguma confusão Eu estava saindo agora lá do bar lá onde estava o Sambarreira E deu uma confusão que a briga tá rolando Muito cheiro de gás de pimenta, tá ardendo a narina E aí, ó, a torcida tá toda voltando Fugindo a confusão Você tá sabendo alguma coisa, hein, irmão? O que aconteceu? O ar tá com medo, o pau quebrando, é o Vasco É isso aí, ó, tá vendo? Ó, é infelizmente essa confusão aí O pessoal tá aqui, ó, perto Estão aqui perto da polícia pra saber o que que tá acontecendo E muito em breve vamos falar o que aconteceu E muito em breve vamos falar o que aconteceu É isso aí, já estamos aqui dentro do maior do mundo Aqui, ó, a torcida do Vasco comparecendo em muito número Enquanto a torcida do Fluminense não comprou o barulho Mas é uma grande expectativa, tá? O Vasco vem de vitória como assim o seu adversário Porém, o Vasco tem o calor da torcida Que isso faz muita diferença Tamo junto! Excelente primeiro tempo pro Vasco Os onze ligadíssimo na partida Uma grande jogada do Alex Teixeira e Gabriel Peck Pedro Alvo parecia um pouco mais nervoso Colocou um cartão logo no início Mas só tem o Vasco Tem a torcida, meu irmão Tem isso aí o tempo todo Eles lá, ó, tão caladinho Eles não aguentam, não Aqui é muito o Vasco E vamos para o segundo tempo O Vasco tá muito melhor Tomara que o Maurício Barbieri instalou Bem, eu tive uma certa impressão Que não ia dar muito certo Porque é um time que nunca jogou junto Ainda mais três volantes Galata, Rodrigo e o Barros Dois múltiplos jogos Então, o Vasco fez com tudo pro segundo tempo O Vasco podia ter feito um gol E o goleiro Fábio fez grande defesa Numa chapada sensacional do Peck Então, bora pro segundo tempo O Vasco fez com tudo pro segundo tempo O Vasco fez com tudo pro segundo tempo Então pessoal, fim de jogo E o Vasco infelizmente Não ganhou, na verdade perdeu Por 2x0 do Fluminense A torcida do Vasco fez um show O povo mais de 3 quartos da torcida Então assim A torcida deles Só cantou loja no final Porque ganhou Mas o Vasco teve 2 moles E assim, que foram cruciais No segundo tempo No primeiro tempo o Vasco não deixou o Fluminense chutar Uma bola sequer No gol Foram bolas pra fora Teve uma falta e tudo mais Mas assim, a questão toda é que o Vasco Tem perspectiva de dias melhores E eu acho que O Maurício Barbieri mostrou que sabe montar esse time Com tanta diversidade O Deluca passou mal O Jair sentiu a coxa O Figueiredo e o Robson já estão no departamento médico Já há um bom tempo Então assim, bom tempo não Vamos botar aí menos tempo Mas é uma coisa que hoje faz muita diferença Então assim, como eu falei já na live de ontem Não é terra arrasada O Vasco tá maturando O Vasco Eu falo isso aqui com tristeza Pelo resultado Mas com otimismo Pelo que temos a oferecer O Vasco não é um time que Ah, jogou muito bem O famoso jogou de igual pra igual Igual uns times aí gostam de falar Que jogou de igual pra igual Mas aí não adianta nada O Vasco mostra sim evolução O Vasco mostra que Temos O Léo Jardim na minha opinião falhou O segundo gol Contra o Cano Pra mim o Miranda também falhou O Miranda que demonstra cada vez mais Não ter Vem cá, vem cá, vem cá Que você vai participar aqui do nosso pós-jogo O que tá acontecendo aí? E aí? Beleza? Qual é a boa? Fala E aí? Agora eu quero saber de você, cara Já falei já com o Barbieri Já transmitimos já A coletiva do Barbieri O pós-jogo aí Me fala aqui o que você achou O que você achou que é até arrasado O Vasco Não, nada disso Olha só Eu acho que o gol do Cano O segundo gol do Cano Ele rouba a cena do jogo De fato É um golaço Merece placa E etc e tal Sejamos sinceros Agora em relação ao que eu vi de futebol No primeiro tempo Me agradou muito, tá? Quando eu vi a escalação E eu vi um pouquinho antes Confesso Eu fiquei assustado Porque eu vi três volantes novos O Galarza O Rodrigo E o Barros Num time que não tinha Jair Porque tava machucado Eu falei Cara Como é que a gente vai correr atrás Como é que o Vasco vai fazer pra correr atrás? É... Eu gostei muito da atuação Dos três no primeiro tempo Acho que a marcação foi muito boa Inclusive acho que o Diniz saiu muito preocupado Deu pra ver Ele saiu muito preocupado pro intervalo Então assim Eu acho que não é terra arrasada não Na verdade Tem muito fruto pra colher ainda aí É o início de trabalho Acho que o Jair fez muita falta Porque assim Os três marcam muito bem São muito rápidos Mas o Jair é um cara Mas o Jair é um cara que além de marcar De roubar a bola Ele constrói Ele tem passos muito agudos Verticais Que ajudam muito na frente também Então acho que é um jogador que fez falta Por outro lado Não acho que seja terra arrasada Acho que o placar Ele é Até um pouco de ilusório Assim Os gols do Cano Em poucas chances Que o Fluminense teve Na verdade o Vasco poderia ter vencido Com uma certa tranquilidade Caso tivesse feito os gols Quando chegou no ataque Lembro de um lance Do Ignaldo De cabeça pra fora Pedro Raul Logo no início do segundo tempo Também de cabeça pra fora No primeiro tempo a Alex Teixeira Bateu uma prensada A batida do PEC Batida do PEC no ângulo Que o Fábio foi buscar Então assim O Vasco criou O Vasco jogou bola Então acho que não Não é terra arrasada não Tem muita coisa pra acontecer aí E eu acho que esse tipo do Vasco é Lembra que o Brax falou pra gente Lá no início da temporada Que não ia sofrer Sim Acho que sofrer não mata É mas assim A questão agora Vem com o jogo do Botafogo Pra você é uma final Em relação ao Campeonato Carioca Com certeza Se o Vasco não vencer do Botafogo Tá basicamente eliminado Agora em relação a temporada Não Acho que mesmo que seja eliminado Entre aspas Não se classifique Pra esse semifenal de Carioca Não pode ficar com esse sentimento De que acabou Eu acho que o título do Vasco O título vai não A busca do Vasco não é essa Tá bom? Então Se você não se inscreveu Se inscreva Tiaguinho tá aqui mais uma vez Comigo Obrigado pela Valeu irmão Tamo junto Tá? Obrigado Então é isso aí rapaziada Você que ainda não se inscreveu Se inscreva Já deixa o seu like Ativa o sininho Para as notificações Tá? Esse é o nosso vlog No fim do nosso vlog Fizemos aí um pós-jogo rápido Obrigado Tiaguinho Obrigado aí A Band Que sempre cedendo Os funcionários Obrigado mesmo Então rapaziada É isso aí Eu vou pra casa Que agora Eu tô moído E é isso aí Obrigado aí pelo vlog Obrigado pela oportunidade E deixa seu like aí Que é muito importante Tá? Tamo junto rapaziada Valeu Abraço